Quais são as principais causas da insônia? Bom, a principal causa daquela insônia inicial, aquela dificuldade de dormir no começo da noite, é o estresse e a ansiedade. Mas não tem só essas causas não, tem mais coisas que causam a insônia e a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Eu sou Inês, eu sou especialista em tratamentos para ansiedade junto com a Sandra, minha parceira de trabalho. Nós estamos aqui para ajudar você a conhecer a sua ansiedade, controlá-la e se livrar dela para sempre. Bom, se você demora a pegar no sono na hora de dormir, isso geralmente é fruto de estresse e de ansiedade. Acontece que para as pessoas que têm dificuldade de dormir, se desvencilhar dos problemas cotidianos, das coisas que te preocupam na hora de dormir, é um desafio. Então você deita e no silêncio, naquela calmaria que é a noite, você começa a pensar nas coisas que você tem para resolver, amanhã, semana que vem, daqui a um mês, e isso agita sua mente, deixa o pensamento acelerado e espanta o sono. E sabe, mesmo gente que dorme bem, assim, de uma forma geral, pode passar por situações assim. Existem coisas que acontecem para nós, que nos desafiam e que aumentam a nossa ansiedade, mesmo quando a gente não tem um quadro de ansiedade. Só que é uma coisa mais pontual. Então, sei lá, nas vésperas de um vestibular, de apresentação de um trabalho, de uma viagem importante, pode ser que você tenha dificuldades para dormir. Ok, passado o evento, você volta para aquela normalidade, volta a dormir direito. E, geralmente, então, essa situação de não conseguir pegar no sono, está muito relacionada à ansiedade. E, quando você desperta lá no meio da noite, então você dorme três, quatro horas e acorda. E isso é frequente, a gente precisa pensar num quadro de depressão. Porque na depressão, algumas substâncias, alguns hormônios, não são produzidos da maneira como deveriam, e isso pode, sim, provocar esse despertar no meio da noite. Uma outra coisa, outras causas que a gente gosta de enumerar, quando a gente está falando de insônia. Condições médicas, por exemplo, dor crônica. Então, pessoas que têm fibromialgia, dores nas articulações, podem ter dificuldade para dormir. Dificuldade para respirar, que pode gerar apneia do sono. Ou mesmo pessoas que têm crises de asma, bronquite, pessoas que têm rinite, também têm dificuldade para dormir. Aquela necessidade frequente de urinar, também é uma questão do corpo, né? Que pode dificultar uma boa noite de sono. Quando você muda de ambiente, às vezes é uma viagem. Você viajou, mas aí você estranha. O quarto onde você está, também não dorme direito. Mudanças de horário de trabalho. Então, pessoas que trabalham em turno, né? Uma hora está, sei lá, das seis ao meio-dia, outra hora entra a meia-noite, sai às seis. Essas mudanças também mexem com o ritmo de sono e pode trazer dificuldade para você dormir. Os maus hábitos relacionados ao sono. Por exemplo, irregularidade no horário. Então, você não tem um horário certo para dormir nem para acordar. Atividades estimulantes à noite, do tipo ficar na frente da televisão, muito barulho, luz acesa. Tudo isso interfere na qualidade do seu sono. Tem algumas medicações, né? A gente toma remédio para alguma coisa e esses remédios podem ter como efeitos colaterais, dificuldade para dormir. Insônia. Alguns causam sonolência e outros causam insônia, porque os remédios podem trazer reações adversas, efeitos colaterais. O uso de cafeína, né? Que não é só o café, mas também alguns chás, como o chá verde, o chá mate, tem cafeína, que é um estimulante. Então, pode dificultar você dormir. Nicotina, né? Nos cigarros, em geral. O álcool. Bebidas alcoólicas, né? Para algumas pessoas também pode trazer dificuldade para dormir. A bebida alcoólica geralmente traz um relaxamento, mas dali a pouco traz uma agitação. Então, a pessoa também tem dificuldade para dormir. E o que tem a ser de mais difícil relacionado à insônia é algo parecido com o que acontece com a ansiedade. É uma sensação de que você não tem controle sobre aquilo que está acontecendo. E isso, por si só, é ansiogênico. Só de saber que você tem uma coisa ali, que você não vai conseguir resolver à noite, que você vai deitar, não importa o que você faça, você não vai conseguir dormir, isso já aumenta a ansiedade. Por isso que a gente diz que a insônia, ela tanto é causa como é consequência da ansiedade. Eu posso ter ansiedade como sintoma. A insônia, e por conta da insônia, eu posso ficar ansiosa. Então, é bem interessante a gente olhar para esse quadro dessa maneira também. O que tem de legal para a gente saber sobre isso? A maior parte dos casos de insônia são melhorados, não necessariamente resolvidos, mas melhorados quando você muda algumas estratégias, faz a higiene do sono. Então, cuida desses itens, diminui a luz da casa, se alimenta bem antes de deitar, não come coisa pesada antes de dormir, evita o café, substâncias, cafeína, coisas que tem cafeína. Você pratica exercícios físicos regularmente, mas horas antes de deitar, porque isso também pode te agitar. Geralmente, você consegue diminuir a insônia, melhorar a sua qualidade do sono. Porém, quando a insônia vem da ansiedade, você precisa trabalhar a ansiedade. E para trabalhar a ansiedade, você tem que fazer tratamentos que vão na raiz dela. Como a ansiedade pode ser a raiz de uma insônia, a ansiedade, por sua vez, tem também raízes. As programações mentais negativas que nascem dos traumas pelos quais você passou. Alguns deles você não tem nem consciência sobre isso, só que enquanto você não trabalhar na resolução dos seus traumas, a ansiedade vai ficar isso. Vai ficar refém da ansiedade primeiro e depois refém da sua insônia também. Então, continua com a gente, assistindo aos nossos vídeos. Entra lá no nosso canal, no nosso site, o www.chegademedeansiedade.com.br. Veja lá os artigos, tudo que a gente tem postado sobre ansiedade, sobre tratamentos para ansiedade. E se você tiver qualquer dúvida, procura a gente, manda inbox, manda direct, que a gente vai te responder com o maior prazer. Deixe a sua curtida nesse vídeo, deixe os seus comentários. E se você gostou desse vídeo, compartilha com pessoas que você sabe que também sofrem de insônia e estão precisando cuidar disso para ter mais qualidade de vida. Muita gratidão e foca no que funciona!